Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou explicar a vocês como recuperar a nossa barra de comandos superior aqui no AutoCAD, a Ribbon, e também a linha de comandos aqui abaixo. Bom, antes de mais nada, pessoal, eu peço que se esse vídeo for útil para vocês, vocês se inscrevam aí no canal, que assim vocês serão notificados cada vez que for postado um novo vídeo como este. Bom, vamos começar. Vamos começar aqui pela nossa barra de comandos superior. Eu vou clicar aqui, aliás, eu vou digitar no teclado CTRL 0 para ocultar esta barra. Podem ver, digitando CTRL 0 no teclado, essa barra fica oculta, ela não aparece. Para recuperá-la é muito simples, basta digitar no teclado as teclas R e Enter. Pronto, olha, está aqui novamente. Agora, quanto à linha de comandos aqui abaixo, eu vou ocultá-la também. Vou clicar aqui nesse x, vou clicar aqui em sim para ela ficar oculta. E para recuperá-la também é muito simples. Basta vocês digitarem no teclado, segurarem a tecla CTRL e digitar o 9. Pronto, olha, está aqui novamente. Agora, caso nenhum desses dois procedimentos resolva o problema de vocês, ou se de repente esta barra aqui está totalmente desconfigurada, sumiram alguns comandos. O que vocês podem fazer, neste caso também, é restaurar o AutoCAD para o padrão de fábrica. Ele vai vir com todas as configurações que ele tinha quando foi instalado. Vocês vão ver, eu vou fazer isso aqui, mas vocês vão ver que até esta minha tela aqui, que eu deixei preta, ela vai voltar aquele cinza padrão do AutoCAD. Bom, eu vou ocultar agora novamente a barra aqui abaixo e aqui em cima, para vocês verem que quando terminar a restauração, elas estarão aqui novamente. Eu vou digitar no teclado CTRL 0. Pronto, já ocultei a minha barra superior e agora vou ocultar aqui a minha linha de comandos também. Sim. Agora vou fechar aqui e vou fazer a restauração. Não, não quero salvar esse projeto. E aqui, olha, eu deixei até aberto o site da Autodesk, onde ele informa como fazer essa restauração para as configurações de fábrica. Mas é muito simples, vocês simplesmente vão clicar aqui com o botão esquerdo do mouse no logo do Windows, vão procurar aqui por AutoCAD, o meu está aqui, vão clicar aqui, aqui, olha, nesta flechinha ao lado direito, vão descer aqui até esta opção, ó, Reset Settings to Default, que é para resetar as configurações de fábrica. Clicam, vai abrir esta tela aqui, perguntando se você quer fazer um backup, eu não vou querer fazer um backup, eu somente quero resetar, clico ali, clico em OK, clico em OK, clico em OK novamente e agora ele já está iniciando o AutoCAD novamente para mim, já com as configurações de fábrica. Vou iniciar aqui um projeto novo. Aqui ele está dizendo que foi iniciado com sucesso, posso fechar. E vocês podem ver, pessoal, voltou aqui a nossa Ribbon, a nossa barra de comando superior e também voltou aqui a linha de comandos que eu havia ocultado. E como eu falei, a minha tela aqui ficou com aquele cinza padrão das configurações do AutoCAD. site. Mas é isso aí, então, pessoal, por hoje é só. Caso esse vídeo tenha sido útil para vocês, inscrevam-se aí no canal para receber notificações de novos vídeos como este. E até a próxima!